O próximo livro que eu escolhi eu acho que é o livro preferido de cada nove a dez pessoas que tem paixão pela ciência e pela racionalidade O Mundo Assombrado pelos Demônios, quer ver? Porra, não preciso falar mais nada Acertei, cara! Esse livro vou te contar, importantíssimo nos dias de hoje atual, eu tenho a edição roxinha É essa aqui, né? É essa aí mesmo Livro gostoso de ler, cara meu Deus, que maravilha Só esse ele ser escrito pelo Carl Sagan já diz muito, né? É o Carl Sagan Só que além disso, cara esse livro, ele é um libelo em defesa da ciência e considero ele uma arma formidável para lutar contra pseudociência e obscurantismo O Sagan, como está dizendo o colecionador de ossos a Aline ele realmente é namoradinho de todo mundo porque o cara era um gênio eu poderia ter colocado Cosmos aqui também nessa lista mas como eu falei a gente tinha que escolher três e esse livro aqui ele mudou minha vida vou explicar daqui a pouco porquê mas antes falando sobre esse livro aqui cara, ele tem um subtítulo que é A Ciência Vista como uma vela no escuro e a verdade é isso mesmo a gente vive numa situação sempre viveu e agora está pior do que nunca de grande escuridão obscurantismo terrível e o que serve como alento a gente alguma esperança e salvação é essa vela no escuro é essa vela no escuro e os demônios do título o mundo assobrado pelos demônios são justamente essa onda de desinformação que a gente sempre passa e que agora parece que está mais forte do que nunca desinformação sempre existiu ele fala por exemplo que a maioria dos americanos acreditam que dinossauros e homens conviveram ele fala é verdade é verdade dinossauros e homens conviveram as aves convivem convivem é ele fala sobre a crença em ovnis ele fala sobre pessoas que acreditam na Atlântida cara ele faleceu acho que em 1996 se eu não estou enganado o o o o infelizmente nos deixou foi uma vela que ajudava essa grande vela foi uma luzinha que se apagou e foi muito ruim para a ciência é mas ele não teve o desprazer de conhecer terraplanistas é antivax ele já devia conhecer que ser movimento já é antigo e ele explica como tudo isso é maléfico ele fala como é precioso e como é fugaz tá é como é que é frágil essa chama como ela pode ser apagada facilmente frente às forças as ventanias e os demônios que ela precisa enfrentar então você termina esse livro cara quando você termina de ler esse livro pelo menos para mim assim foi você não quer ser só um leitor você não tá só impressionado você quer ser um desses caras aqui que defendem essa vela você quer ajudar essa vela a ficar acesa assim que eu terminei de ler o livro eu falei é minha missão é minha missão eu tenho que continuar nessa missão aqui de defender o que esse cara tá falando porque é verdade e além disso além de eu falar dessa parte mais filosófica que me marcou esse livro tem uma questão pessoal também tá essa edição aqui esse aqui é o Caio Sega já no fim da vida dele ele já já com câncer que acabou levando de nós né vou tentar não me emocionar agora mas esse livro aqui ele era do meu pai esse livro esse livro não foi inicialmente meu esse livro foi comprado por mim e ele foi um presente que eu comprei pro meu pai acontece que quando eu comprei esse livro eu não tinha lido ainda o Caio Sega eu já conhecia a série Cosmos nunca tinha lido nada dele mas quando eu comprei esse livro aqui eu falei pô meu pai vai gostar de ler esse livro aqui era aniversário dele eu fui na livraria pra comprar um presente pra ele e aí ele leu esse livro e meu pai ficou louco ficou enlouquecido e ele falou meu Deus foi o melhor livro que eu li na minha vida meu pai também era muito racionalista e ele não, esse livro é sensacional e ele falou você não leu esse livro você me deu esse livro sem ler e ele brigou comigo ele falou como é que você não leu esse livro eu falei pô, então peraí, me presta que eu vou ler eu já queria ler de qualquer forma quando eu lia ele na livraria sobre o que que era eu fiquei interessado mas eu fiquei mais interessado ainda e eu também quando eu li fiquei maravilhado isso me transformou então é o terceiro livro que eu escolho hoje porque ele transformou minha vida a partir daquele momento depois eu entreguei o livro pro meu pai sempre que eu precisava eu pegava pro meu pai de novo e quando meu pai veio a falecer um dos espólios do meu pai foi esse livro que mantenho aqui com muito carinho e ele não só mudou minha vida como essa edição também tem uma importância emocional muito grande pra mim então Calcega mudou minha vida de duas formas não só por ter me aberto a visão de que eu tenho que ajudar a manter essa chama acesa como ele me deu um presente do meu pai que era um presente que eu dei pro meu pai que acabou vindo pra mim de uma forma que eu nem imaginava então é isso aí esse livro que é minha terceira escolha eu acho maravilhoso como o Sagan fala as coisas de forma poética quando ele começa a descrever O Pálido Ponto Azul é emocionante toca nossas emoções ele falava sobre as pessoas procurarem entretenimento digamos assim através da pseudociência como se a ciência por si só com todas as suas descobertas não fosse uma ótima fonte de entretenimento como se a ciência não fosse impressionante por si só as pessoas às vezes precisam acreditar em OVNIs claro OVNI objeto não identificado tudo bem mas as pessoas precisam acreditar em discos voadores precisam acreditar em Atlântico sabe precisam acreditar em cada coisa maluca sendo que a ciência ela é impressionante eu vejo muitas pessoas buscando movimentos como Terra Plana e achando aquilo lá sensacional mas a ciência é tão sensacional tantas descobertas que fazem a gente ficar impressionado e maravilhado com a ciência e muitas pessoas trocam isso por pseudociência então isso é muito chocante não sei se vocês pensam parecido comigo mas eu acho lindo como o Carl Sagan falava ele falava de forma tão poética ele transformava a ciência em poesia e isso não tem preço sabe a grande qualidade de um cientista de um divulgador é justamente ter essa esse dom e fazer com que a ciência seja passada de maneira mais fácil de maneira mais acessível eu acho que essa é a luta que todos nós tentamos fazer tentar fazer com que o que a gente gosta o que a gente ama a gente consiga passar isso da melhor maneira possível para as pessoas e de uma maneira que empolgue que faz com que as pessoas gostem e queiram buscar cada vez mais conhecimento eu acho que essa era uma das das grandes qualidades dele e pelo menos hoje eu já vi o meu xará o Mário Sérgio Cortella falando assim que ele não é religioso quer dizer ele não é religioso acho que ele é católico ele não é espírito mas ele fala eu sempre eu tenho contato com pessoas mortas então ele lê livros de pessoas mortas ele ouve músicas de pessoas mortas e pelo menos a gente tem essa mensagem do Carl Sega escrita em alguns livros e na série visualizada para a gente poder ter um pouquinho dessa genialidade dele isso faz toda a diferença principalmente hoje em dia eu lembro uma coisa que o Sega escreveu o Sega era muito fã do Asimov como eu também sou tem uma foto dele com o Asimov e quando o Asimov morreu o Sega falou cara como é que vai ficar assim esse agora depois que esse cara morreu e eu pergunto porra Sega você foi embora depois como é que a gente fica agora né é e o Sega é interessante porque ele tinha uma paixão muito grande pelo que ele falava aliás não era paixão porque paixão é mais irracional ele tinha um amor muito grande por aquilo que ele falava e ele é um cara muito antenado e ele sempre passava as coisas mais modernas da época de forma impressionante e eu tive uma experiência legal de ler um pouco de um livro da filha dele e é bem interessante as coisas que ele fala sobre ele mas o que eu ia comentar na verdade é que eu estava lendo um livro do Sega e tinha uma nota de rodapé assim ondas gravitacionais não foram detectadas ainda e daí eu falava porra Sega tu não viveu para ver isso é triste porque ele queria saber tanto sobre o universo e muitas coisas ele ficou sem saber né que a gente descobriu logo depois mas ele era um cara que estava na borda ali queria ver o que tinha para além daquela borda infelizmente não pôde ver muita coisa mas vamos lá foi muito bom foi muito legal ver teu relato principalmente essa relação entre tu e o teu pai e o Sega cara sei lá depois dessa daí eu fiquei é fogo porque só um comentário rápido não comentei enquanto você estava falando mas é que o Sega ele foi um um dos primeiros divulgadores científicos né e é um cara que deixou um legado muito grande é que a sua fala me deixou um pouco emocionado que a sua fala é é igual é é é é é é é é Transcrição e Legendas Pedro Negri